Hoje eu quero voltar a falar de um assunto que nunca deixa de ser importante E este assunto é o perdão O que é perdão? Na etimologia da palavra, perdoar significa dar como eu dava antes Então vamos falar um pouquinho mais sobre perdão Perdão em relação a outras pessoas e aquele perdão que é o mais difícil O perdão a si mesmo Sem tempo Sem distância No todo e no ínfimo Infinito Bem perto Escrito no seu destino Independente de condições Pessoas Caminho ou momento Aqui e agora Em cada batida do seu coração O seu estado natural É ser felicidade Uma professora espiritual que eu adoro e não canso de falar dela Que é a Byron Katie Diz assim Perdoar Perdoar é perceber que uma coisa que você pensa que aconteceu Na verdade nem aconteceu Um ponto de vista para a gente pensar sobre isso É Não é que aquilo não aconteceu Mas eu vou mudar o meu olhar sobre o acontecimento Sobre algo que uma pessoa fez para mim e me feriu, me magoou, me machucou Ou sobre algo que eu fiz Às vezes para mim mesmo e às vezes para outra pessoa Como é que a gente pode mudar o nosso olhar? Um modo que eu percebo Que eu consigo fazer para mim E percebo que é possível da gente fazer É voltar A nossa consciência Para o momento em que você fez aquilo Então vamos imaginar aqui uma situação Algumas mulheres Chegam para mim em consultório Em consulta E falam do profundo arrependimento Da falta de perdão consigo mesmas Porque fizeram um aborto Por exemplo É um exemplo bastante comum E de fato, né? As mulheres se arrependem Sentem como se tivessem cometido um crime O que eu proponho para a gente olhar Nesta situação e em outras Que você tenha um arrependimento E uma falta de perdão É olhar para aquele momento na sua vida E pensar Que consciência você tinha Como que você pensava? Qual era a história O contexto Em que você estava inserido E talvez ainda mais importante Quais eram as histórias Na sua cabeça Em que você estava acreditando Naquele momento E quando a gente volta Para aquele momento passado E lembra No que eu estava acreditando O que estava acontecendo A minha volta Qual era o nível de consciência Que eu tinha Qual era a quantidade De experiência de vida Que eu tinha Por causa da minha idade Talvez E quando a gente volta lá E olha com toda A compaixão possível Por aquela pessoa Que pode ser você mesmo Você percebe Que você tomou A decisão Que você Que você podia A decisão Muitas vezes Mais lógica E coerente Diante Da história Em que você estava acreditando Na sua cabeça Diante das circunstâncias Diante do que alguém falou Do que você ouviu E das conclusões Que você chegou E você percebe ali Olhando com compaixão A impossibilidade De ter feito Diferente No que eu estava Acreditando Naquele momento Que filme Que passava Na minha cabeça E que eu era Um crente Daquele filme Havia outra possibilidade Ou você tomou A única decisão Possível Naquele momento Muitas vezes A gente Feriu alguém A gente Pode ter Traído A confiança Da pessoa Pode ter Talvez Falado Uma palavra Dura Sido Violento Pode Mas volta Naquele momento E perceba No que eu estava Acreditando Qual era o filme Passando na minha cabeça Era como se eu tivesse Eu sempre falo isso Aqueles óculos Somos de realidade virtual E aqui Na verdade Não está acontecendo nada Mas nos óculos Eu vejo As pessoas me atacando Eu vejo Alguma coisa horrível Acontecendo comigo E eu reajo E eu reajo Aquilo Então quando a gente consegue Observar com compaixão Esse acontecimento do passado A gente consegue perceber A própria inocência Naquele momento E da mesma forma Com outras pessoas Gente Eu sei que Esse assunto aqui Pode até ser polêmico Alguém vai perguntar Para mim Pô Katia Mas e um Hitler aí Ele é inocente? E um homem Que violenta Tantas mulheres Que tem aí Pela mídia Ele é inocente? Olha Tem um O meu ser interior Ele vê A inocência E se a gente for lá Com compaixão E pensar Qual é o nível De consciência Daquela pessoa Qual é o contexto Em que ela está inserida Qual é a história Que ela está acreditando Porque até mesmo Um Hitler Pelo que eu sei Da história Ele acreditava Que estava fazendo Algo fantástico Para o povo dele O povo ariano Então ele tinha Uma história Correndo na cabeça E acreditava Que estava fazendo O melhor possível Diante daquela história Eu imagino Que se há Eu não os vejo Mas se há Seres espirituais Elevados Eu imagino Que eles olham Para os seres humanos Da mesma forma Que nós olhamos Para um animal doméstico Ou para uma criança Que não sabe O que faz Até mesmo Jesus Cristo Dizem que quando Estava sendo crucificado Disse Pai Perdoa-os Porque não sabem O que fazem Eu imagino E eu Na verdade Acredito Na absoluta Inocência De todas as pessoas E quando Eu olho Para mim Para o meu passado Eu vejo A minha inocência Em todas as atitudes Que eu tive Quando Eu fui agressiva Com alguém Quando Há muitos anos As minhas filhas Eram pequenas E faziam uma malcriação E eu falava Menina Para com isso Eu era inocente Eu não sabia O que eu estava fazendo E assim Eu espero que você Observe e sinta A sua inocência Também Porque a partir Dessa inocência Você vai acessar Algo muito belo Que é o amor Por si mesmo Eu te deixo aqui Mais uma vez Um beijo E te convido A assinar o nosso canal A acionar o sininho De notificação Deixa um gostei No vídeo Se você gostou E um comentário Para mim E que você tenha Dias lindos De muito amor Por si mesmo